O programa Brasil Sorridente completa 20 anos e além de ganhar um fôlego financeiro do governo federal, ampliando sua rede, vai poder garantir um tratamento deitário mais completo para milhões de pessoas que precisam cuidar da saúde bucal de forma gratuita. Com apenas dois anos de idade, Agatha passou pela primeira consulta no dentista. Restaurou dois dentinhos que estavam com cárie e fez limpeza bucal. Todo o atendimento foi gratuito nessa unidade básica de saúde em São Sebastião, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Eu vim na escovação, aí eu vim procurar antes que ela começasse a sentir dor ou qualquer coisa assim. Aí eu já vim procurar para tratar logo. Aos 72 anos, seu José tem um caso bem mais complexo. Ele está retirando todos os dentes para passar por um implante total. Tudo de graça pelo programa Brasil Sorridente. O meu dente quebrou todinho. Aí ia quebrando a ponta para o final, eu ficava só um pouquinho. Aí eu tive que tirar todos. Não tem jeito. Eu tive que ir correndo para o posto. Mas fui bem atendido, me atendeu muito bem. Agradeço muito a eles. O meu atendimento foi muito bom. No início da vida ou na terceira idade, os dentes sempre incomodam. Para atender a população, o Brasil conta há 20 anos com o programa Brasil Sorridente, considerado a porta de entrada no SUS para quem precisa de tratamento dentário. O Brasil Sorridente cobre 45% da população brasileira. São 33.567 equipes de saúde espalhadas por todo o país. Em 2023, o programa recebeu R$ 136,8 milhões em recursos, mais que o dobro dos recursos de 2022. Para 2024, os investimentos previstos no programa por parte do governo federal somam R$ 3,8 bilhões. Para que a gente possa fazer o cofinanciamento das equipes, então a gente tem essa possibilidade de aumentar o número de equipes agora em 2024, mais ainda do que a gente aumentou em 2023, e também cofinanciar os nossos outros serviços. Então esse investimento robusto vai fazer com que a gente tenha um salto. Nesta UBS, há 11 equipes de saúde bucal. Em média, são realizados por dia 65 atendimentos aqui. O serviço é de atenção primária, como restauração, limpeza, extração e cirurgia. Caso o paciente precise de um atendimento mais complexo, ele é encaminhado para o serviço especializado, também público e gratuito. Restaurações, distrações, de profilaxias, raspagens, tudo que está na carteira de serviço, a gente tem rotineiramente o costume de oferecer à população. Além do atendimento direto, o Brasil Sorridente também põe em prática medidas como aplicação de flúor nas águas de abastecimento público e faz investimentos em pesquisa. Em 2023, mais um avanço. Foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal, que torna obrigatória a oferta de serviços odontológicos em todas as redes de atenção à saúde. A gente passou a ter também um cuidado em saúde bucal mais integral, fazendo com que o gestor federal, estadual, municipal, não possa mais não ofertar o cuidado em saúde bucal para a população. Agora existe uma obrigatoriedade. Nós somos o único país no mundo que oferta dentro do seu sistema de saúde ações de saúde bucal e de forma integral. Bem mais do que uma preocupação estética, a atenção em saúde bucal muda o sorriso e a vida da população. Essa política de disseminar dentista pelo serviço público é que a gente tem hoje a qualidade de vida dos pacientes sendo modificada. Não é questão de estética, não é questão de deixar o dente branco, é questão de sorrir, é questão de não ter dor, é questão de poder interagir com o mundo. E realmente ter qualidade de vida.